Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal, desta vez com algo diferente aqui do que a gente já fez, né? Falando sobre as cartas pokémons, sim, cartas pokémons, nós vamos abrir cartas pokémons aqui no canal porque nós vamos começar uma série aqui de Pixelmon no canal e essa série vai envolver os pokémons que tem nessas cartas e eu espero que vocês gostem. Então já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pra abrir as cartas. Primeiramente aqui o logo da loja, né? Re-Happy, eu comprei na Re-Happy. Este aqui é um deck completo, né? Vamos dizer assim, 60 cartas tem aqui dentro. Dá pra jogar online e este aqui é do Sun and Moon, Sombras Ardentes, tá? Sol e Lua, Sombras Ardentes, beleza? Vamos lá galera, sem muita enrolação, vamos abrir isso aqui. Eu tenho o Nanny Tales aqui de Alola desenhado na frente da caixa e tem logo uma carta ali aparecendo de Nanny Tales Alola. Cara, muito louco. Dá pra abrir pela lateral? Eu queria abrir sem rasgar a caixa e eu já saí rasgando. Vamos lá, se eu rasgar a caixa, eu... Ah, é, vou ter que rasgar, não tem como. Então bora lá, abrir aqui, rasgando mesmo. Não precisa ter rasgado tanto assim, né? Vamos lá, hein? Olha só rapaz, que da hora. Aqui tá muita claridade pra vocês, mas agora, agora acho que ficou melhor. Olha só cara, que louco, que da hora. Vou pôr pra cá o estilete aqui, aí não aparece o estilete. Que louco tio, eu tenho o Nanny Tales de Alola aqui, logo na minha frente, né? E lembrando que esses pokémons que estão aqui, eu vou utilizar lá no Pixelmon. Então se vocês quiserem dar dicas aí, também quiserem ver mais, né? Destas, destes unboxing, né? Então deixa aí o like de vocês. Meu, que da hora. Olha só, a carta tem um esquema holográfico aqui nela. Muito top, muito top. Essas cartinhas de pokémons, eu tinha muito isso aqui da primeira geração. Cara, vocês não tem noção. Pena que, conforme a gente vai ficando mais velho, vai fazendo mudanças de casa, a gente acaba perdendo. Meu, que top, cara. Então, nós temos aqui, segundo a informação, né? Na caixa, na embalagem lá, nós temos informação que tem mais cartas dessa, beleza? Aqui eu tenho uma cartinha online. Deixa eu ver o negócio. Ah tá, isso aqui tem um código aqui. Quem sabe eu não sorteio aí pra vocês, né? Vamos ver, né? Se a gente chegar a 100 likes, eu posso sortear os códigos pra vocês. Porque eu acho que eu não vou jogar pokémon online não, galera. Eu vou jogar só Pixelmon mesmo e usar os cards pra eu ter aí... Em... Como é que eu falo? Pra eu colecionar, né? Igual antigamente. Nós temos aqui uma moeda de Nanny Tales, olha só. Uma moeda pokémon aqui atrás. Opa, agora sim. Uma moeda pokémon. E aqui um Nanny Tales de Alola. Bacana! E abrir isso aqui. O que que nós temos aqui? Informações da expansão Sol e Lua Sombras Ardentes. Então nós temos aqui o que há de novo, né? E as regras especiais para os pokémons GX, né? E também as cartas que eu vi no vídeo do Montalvão, né? Se você não conhece o Montalvão, galera, recomendo fortemente o canal dele, beleza? Montalvão falando lá sobre essas cartas que são mais desenhadas do que essa, né? Do desenho interiço. Essas cartas são muito valiosas. Então se tirar uma carta dessa, vale muito dinheiro. E também não só dinheiro, né? A carta vale muito pra você colecionar, beleza? Pokémon de Alola. Então tem alguns pokémons de Alola aqui, certo? E aqui eu tenho uma lista de cartas que vem neste deck de Sombras Ardentes. Temos aqui totalmente, olha só, cara, um manual gigante ensinando como jogar o Pokémon Trading Cards, né? Das cartas aqui. Muito, muito, muito top, cara. Eu lembro um pouquinho como uso, sabe? Mas depois eu dou uma olhada, se eu quiser brincar aí, né? Tiozão, né? Você tá meio tiozão, Madruguedes. Você tem 26 anos já, cara. Vai ficar brincando de cartinha de Pokémon? Cartinha de Pokémon, moleque? Sim. Sim, eu gosto, cara. Fazer o quê? Eu gosto de interagir com pessoas. Eu gosto de brincar com isso. Eu gosto de ser quem eu sou, né? Eu não tenho que mudar por bem-estar de outras pessoas. A não ser que seja bom pra mim. Bom, galera, vamos lá, né? Vamos passar aqui pros cards, né? Vamos aqui direto pros cards. Então, nós temos aqui o Simipur. Eu não conheço esse Pokémon, nunca ouvi falar desse Pokémon. Mas ele evolui do Pampur. Também é outro que eu não ouvi. Cara, eu não acompanho Pokémon recentemente. Então, é muito capaz que eu não saiba aí muitos Pokémons, beleza? Mas a série Alola, né? Os Pokémons de Alola. Eu tenho gostado aí por causa da aparência. Eu gosto bastante dos Pokémons do estilo que ficaram. Ficaram muito bonitos. Mas também não entendo tanto o porquê de Alola, né? Se vocês quiserem deixar aí o comentário de vocês, vai me ajudar bastante, beleza? Temos aqui um Sentryu de Alola. Olha só. Sentryu de Alola. 60 de vida. Tem um ataque de 30, beleza? Sua fraqueza aqui é duplicada num tipo de Pokémon que eu não conheço aqui. Mas vou descobrir depois. Energia de água. Não preciso. Bola de tempo. Corda de fuga. Energia de fogo. Temos aqui um Horsi, cara. Um Horsi. Meu, Horsi é outro Pokémon antigo, né? Da minha geração. Eu fui da primeira e segunda geração de Pokémon. Então, Horsi aí também é outro Pokémon interessante, cara. Pra gente ter. Certo? Nós temos o Ibi. Treinador que eu sei que tem no Pokémon Ultra Sun and Moon. Eu vejo a série lá do Montalvão. Então, acompanho. E ele tá mostrando aí este rapazinho lá no 3DS. Bufalante. Esse aqui eu já vi no Minecraft Pixelmon. Tá? Isso aqui é top, galera. Se vocês acham interessante eu pegar, deixa aí nos comentários. Energia de água. A gente não precisa. Sonho recheado grande. Beleza. E aqui nós temos o Vupix de Alola. Olha só. Vupix de Alola. 60 de vida. Tira 30 do seu golpe. Neve congelada. Esse aqui vai ficar junto com o Nannitales de Alola. Afinal de contas, é revolução Nannitales, né? Então, energia de fogo. Nós temos aqui o Pampur. Que evolui lá pro Simipur, né? Eu nunca tinha escutado falar nele, não. Se vocês já ouviram falar no Pampur e no Simipur. Então, deixa aí nos comentários aí pra eu conhecer. Bola de Ninho. Energia de água. Pansir. Ele é quase igual ao Pampur. Só que, aparentemente, ele é de fogo, né? Então, ele tem mais as cores marrom e beige do que azul. Mais um Nannitales de Alola. Só que, desta vez, não é holográfico aqui. A parte de trás dele. E ele tem o mesmo de vida lá. Sim, tem o mesmo de vida. 110. Tira o mesmo de ataque. Só não é uma carta laminada ali, né? Com um esquema meio holográfico, que a gente chama, né? Igual os Tazos de antigamente. Tazo, cara. Olha só. Relíquias da minha época. Professor Nogueira Hitmore. Onde começa e onde termina esse aqui, cara? Ele é uma espécie de um Tamanduá, né? É, ó. Pokémon Tamanduá. Tá aqui escrito, ó. Energia da água de novo. Sand Slash de Alola, cara. Olha só. Muito, muito, muito top. Eu gostei, hein? Me interessou esse aqui, hein? Me interessou. Então, vou dar uma olhada nisso aqui. Vou deixar ele separado junto com o Sand Shrewdh de Alola. E quem sabe a gente não captura aí na nossa nova série. O Sidra, né? Evolução do Horsea. Bacana. Vou deixar ele aqui. Temos o Kindra. A evolução do Sidra. Olha só. Nós temos aqui o trio de evoluções. Isso aqui é bacana, cara. Mais um Sand Shrewdh de Alola. Vitória. Treinadora. Certo. Mais um Vupix de Alola. Vem carta repetida. Vem carta repetida, cara. Mais um Horsea. Certo. Mais um Sand Slash. Mais um Simpur. Eu acho que a gente já terminou a questão dos Pokémons. Eu acho que ele tá mostrando só repetidos agora. Panseer. Mais bola de Ninho. Simisseer. Esse aqui é a evolução do Panseer. Olha só. Também é outro que eu não tinha conhecido. Nunca ouvi falar. Bruxix. 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 Nunca ouvi falar nesse aqui. É uma espécie de Goldin com Magikarp. Né? Pra galera mais antiga. Vai saber o porquê da comparação. Temos aqui Energia de Fogo. E mais um Seedra. Bom galera. Essas são as cartas. Essas são as cartas que eu consegui aí. Que eu comprei, né? E veio no deck que eu comprei. Que tem um Nany Tales de Alola. Se vocês quiserem, galera. Os likes de vocês vai ajudar. E o comentário de vocês também, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês nesses vídeos de unboxing de TCG, né? E também que a gente comece a série de Pixelmon e invista aí nos pokémons que a gente tira nos cards, beleza? Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você não for inscrito, óbvio. Pra você não perder mais esse conteúdo. Também clica no sininho porque o YouTube te informe, beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu. Nós vamos ficando por aqui. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho